Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês Duelo dos inscritos, salve galera, aqui no canal, aqui no canal, aqui no canal, aqui no vídeo, pra fortalecer bastante Lá, aqui no canal, aqui no canal, clica no sininho, pra receber notação de vídeos novos, se não é inscrito, se inscreve, se já compartilha Dá aquele gostei, clica no sininho também, vamos que vamos, vamos para o último jogo dessas oitavas de finais Duelo dos inscritos, rapaziada, isso mesmo, esse aqui é o último jogo das oitavas de finais Depois já vamos direto pras quartas de finais, rapaziada, isso mesmo, o campeonato tá na reta final Esse aqui é o oitavo jogo das oitavas de finais, rapaziada, isso mesmo, só lembra naquele mega super inscrito Vem que vem, vamos conhecer os times de hoje, vamos ver com quem vamos jogar hoje E hoje, rapaziada, vamos jogar com o time do inscrito, Jonathan Melo, o nome desse time aqui é Flamengo e Victor E ele vem com Endo no gol, Kariya, Kabayama, Tsunami na defesa, Tema, Fubuki, Fidel e Yukimura no meio de campo Zanaki, Tsurugi e Goenji no ataque, então esse aqui é o time do Jonathan Melo, o nome desse time aqui é Flamengo e Victor E vamos jogar contra o time do inscrito, Mega Thunder, o nome desse time aqui é os verdadeiros 11 melhores Ele vem com Endo no gol, Kirin, Kabayama na defesa, Beta, Kinako e Fubuki no meio de campo Saru, Endo, Keno, Hiroto, Fidel e Goenji no ataque, mano, full ataque esse time, velho Então esse aqui é o time do Mega Thunder, mano, esse aqui é os 11 melhores Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão, rapaziada, esse aqui é o último jogo das oitavas de finais Esse final de semana eu não consegui fazer live, rapaziada, porque o pessoal tá fazendo manutenção na internet aqui na minha cidade Então eu tô trazendo durante a semana, já trouxe o sétimo jogo e agora eu tô trazendo o oitavo E na live do final de semana já começaremos as quartas de finais, então fique de olho, fique de olho Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão e vamos que vamos E começa a partida, a bola já vai vindo O Fubuki já toca a bola pro Tsunami, o Kimura vai receber a bola, já começou a festa de Mix Max logo cedo Meu Deus do céu Logo cedo começou a festa de Mix Max, pelo amor de Deus, estamos vendo que não vai tomar aqui uma pressão danada com esses Mix Max E a gente já toca a bola pro Fidel, o Fidel já toca a bola pro Zanaki, olha O Fubuki já desarma o Zanaki e bota a bola no meio de campo pro Endo Keno A gente já vai tentando roubar a bola do Endo Keno com o Fubuki Fubuki, Fubuki é desarma, e o Kimura é desarmado por Sara A gente rouba a bola novamente, vamos disputar a bola com a Kinako Kira Kira, Kira., Ilusion Aí vem alguém rouba a bola dela Ih lá vem o chute Ela vem o primeiro chute dela, vamos aí enro grande mão boa e o Endo já defende o chute da Kinako, já toca a bola pro Gabino e desarmado pelo Hiroto a gente rouba a bola na frente, a bola vai chegar no pé do nosso querido Tsurugi vamos Tsurugi, vamos montar todo o nosso poder, sai de perto da menina aí velho, se não vai dar ruim é bom que pelo menos o Mix Max dela já fica, tá quase acabando, já acabou o Mix Max dela, pra gente dizer que é ótimo vamos Tema, agora é a nossa vez de partir pro ataque, a gente ia falar contra-ataque, mas ela tinha teto lá vem o chute de longe, furacão de fogo, tá bem longe o chute dele velho, vou usar aqui só o level 2 só pra garantir, mas tá bem longe não tinha nem necessidade punho da justiça boa, boa Tsurugi que a bola novamente, eu falei que o Tsurugi taca a bola, vamos Tsurugi, vamos Tsurugi, vamos Tsurugi eu vou chutar, eu vou chutar, essa técnica da hora velho Devil Buster, em português eu não lembro o nome dela, deixa aí nos comentários velho Mão Ômega iiiiiiiiiiiiiiii defendeu e o Randy defende, com a mão Ômega já toca a bola lá pro Sara, agora deu ruim velho, olha que o TP cheio, vai vai putz, niquem que o TP cheio, vai cabelo agora deu ruim agora deu ruim mortal smash hummm será que vocês vão conseguir defender e é gol 1 para os verdadeiros e melhores do Mega Thunder 0 para Flamengo e Victor do Jonathan Melo aos 8 do primeiro tempo o jogo segue 1 a 0 velho, vamos partir com o Yukimura a gente iria partir com o Yukimura que é desarmado mas Tsurugi recuperou a bola de alto, a bola pro Yukimura vamos pela lateral novamente sai de perto do Fubuki que te treinou Yukimura no Angel e lá vem o Fubuki pro contra-ataque a gente eita bom, não dói nada a gente não conseguiu roubar a bola e agora é toma lá da cá Fubuki do outro lado também tá pra recuperar a bola do Saru o Snow Angel nele ele já recupera a bola já toca a bola errado o Pakinaku que toca a bola pro Edo Keno ele vai chutar golpe em Megaton punho da justiça nele Edo Zanaki recebe a bola agora a nossa vem de partir pro contra-ataque vamos Zanaki mostrar toda sua raiva segura o Zanaki na cara do Edo Zanaki é o Zanaki visão vermelha hahaha iegooooooooooooooooooooooooooool empaca a partida 1 para Flamengo e Victor do Jonathan Melo 1 para os 12 melhores do Mega Thunder Aos 12 do primeiro tempo Já recupera a bola Dessa vez 1 tocando a bola O Fidio, o Fidio vai ter que carregar seu chute Vamos de espada de Odin Direto com Endo Mão Omega Ih, defendeu Vamos, vamos, pega a bola Vai cabelando Ai, toquei rápido Mas deu certo Vamos, o Fidio tem Vento Divino 2 para Flamengo e Victor do Jonathan Melo 1 para os 11 verdadeiros Os 11 verdadeiros Os verdadeiros 11 melhores do Mega Thunder Ai, caramba, rouba a bola Ô, louco time, vamos aí Flecha Divina E já vai emendar Flecha Divina com queda celestial Deixa o nome para essa jogada combinada dos dois, rapaziada Agora deu ruim Vamos de grande mão E defendemos Ufa Mas também nosso TP foi para o saco, velho O problema do Endo no gol é isso E o Kimura Começou de novo Yuki Mura com a bola Vamos, Yuki Mura Vou disputar A gente ganhou a disputa Vou chutar Desconto Mão fantasma Defendeu com a mão fantasma Saru com a bola Já vira a bola lá do outro lado Desarmado Boa, time Ai, não vai dar para chutar ainda Ai, caramba Alguém com o TP Ô, louco Ai, caramba Fala, não, filho Alguém aqui com o TP cheio Caramba, mano Ninguém com o TP aqui para chutar, velho Pelo amor de Deus, time Ajuda a nós Vamos, time Vamos, time Ai, boa, tema Caramba Vamos de espada de Odin de novo, velho Espada de Odin Martelo da Ira Ih, defendeu, velho Caramba, ele defendeu, mano Caramba, morra Esse midi campo aqui está truncado, hein Vamos, time Aqui, ó Vai, carinha Vai, carinha Vai, carinha Flecha divina E vai emendar De novo Flecha divina Por causa da Celestial, velho Vamos que dá Grande mão Pegou E pata a partida E deixa tudo igual Dois para os verdadeiros Onze melhores do Mega Thunder Dois para Flamengo e Victor Do Jonathan Melo, velho Rapaz, o jogo aqui não está fácil, não, velho Vamos, tema Vento divino Ah, vai diminuir a potência do meu chute Lá, Fleming Nem passou o chute, velho Ai, vai Fuguki Vai, Fuguki Você alcança Consegui Vai, corre, Fuguki Oh, meu Deus do céu Ele não vai, não Canhão divino Mano, esse canhão divino É muito forte, velho É muito Ih, tô sem TP Eu não vou nem gastar Porque eu sei que a gente vai tomar esse gol E é gol Três para os verdadeiros Onze melhores do Mega Thunder Dois para Flamengo e Victor Do Jonathan Melo Aos 24 do primeiro tempo Pra que vocês estão torcendo Comenta aí Hashtag Mega Thunder Ou Hashtag Jonathan Melo Rapaziada Oh, meu Deus do céu O Fuguki não tá dando boi pro Yukimura Mano O mestre O mestre tá causando aqui Pra cima da gente Opa, já roubamos a bola de novo Ai, já toquei errado de novo Vai, Fuguki Oh, caramba Ah, velho Pelo amor de Deus Também, hein, time Ajuda aí, né, velho Bora, a gente vai tomar esse gol, velho Não tem como Vou até economizar o TP do Ender Quatro para os verdadeiros Os melhores do Mega Thunder Dois para Flamengo e Victor Do Jonathan Melo, velho Mano, o time dele tá muito à frente Tá causando já, hein Agora é o Yukimura Vai, Yukimura Sai de perto dela, velho Vamos e o Yukimura Vamos mostrar nosso poder É, agora sim Rota congelante Nome de rota congelante, velho Contra o Marcelo da Ira Que gol Diminui o placar Quatro para os verdadeiros e melhores do Mega Thunder Três para Flamengo e Victor do Jonathan Melo Aos 27 do primeiro tempo O jogo segue 4x3 Boa Ai, caramba Vai, Goenge Boa, Goenge Vamos, Goenge Vamos, Goenge Vamos mostrar nosso poder, Goenge Boa Fogo cruzado Bom fantasma Ih, não vai dar pro cheiro, não E é gol E pata a partida Deixar tudo igual Quatro para o Flamengo e Victor do Jonathan Melo Quatro para os verdadeiros e melhores do Mega Thunder Aos 29 do primeiro tempo, velho Meu Deus do céu O jogo segue patadíssimo Flecha Divina Vai combinar de novo Com queda celestial, velho Reflete Divina e casa celestial Os dois estão jogando muito bem esses dois jogadores aí combinado, velho Mano, vou ter que me virar aqui com o punho da luciça Porque eu tô sem TP Porque eu tô sem TP Segue no Tekken E é gol Cinco para os verdadeiros e melhores do Mega Thunder Quatro para o Flamengo e Victor do Jonathan Melo Aos 29 do primeiro tempo Meu Deus do céu, velho Vamos tentar nosso Excalibur de novo, velho Vamos tentar empatar essa partida Excalibur Não, espada de Odin Que Excalibur, mano Por que eu tô falando Excalibur, velho É espada de Odin É gol É toma lá da cá Que jogo, velho Que jogo é esse? 5x5, mano O jogo segue empatadíssimo Que jogo é esse? É toma lá da cá O jogo tá muito bom, velho Muito bom Tá em aberto aqui A gente já rouba a bola aqui de novo Ai, caramba Boa, Tema Vamos, Tema Vamos mostrar pra eles Que é o nosso poder também, Tema Vento Divino Vai segurar não E é gol E a gente vira a partida 6x para Flamengo e Victor do Jonathan Melo 5x para os verdadeiros e melhores do Mega Thunder Aos 30 do primeiro tempo Tá pra acabar a partida Tá pra acabar o primeiro tempo aqui, velho Caramba, mano Que joguinho difícil, velho Como que? Não é alguém com o tempo é cheio aqui, mano Ai, me complica também Ai, caramba E acaba o primeiro tempo O jogo difícil, o jogo empatadíssimo E o empatadíssimo, o disputadíssimo, velho 6x para Flamengo e Victor do Jonathan Melo 5x para os verdadeiros e melhores do Mega Thunder, velho Meu Deus do céu Deixei pra que vocês estão torcendo E já vamos direto pro segundo tempo Sem enrolação Já vamos direto pro segundo tempo Vamos lá Caramba, ia dar no meio aqui Tô louco Espera aí, eu vou quebrar você na porrada Ai, já A gente é desarmado Vamos, Fubuki Vai, Fubuki Deu a bola Cai no pé de quente Surugi É o nome dele Ah, caramba Será que eu fui inventar de pra cima? Ai, caramba Vai, vai, vai Ainda não usei o Tsunami, né Vamos colocar uma pressão lá Surf Estelar Acha Sparker Waver Vamos combinar o Surf Estelar com o Furacão de Fogo Deixa o nome pra essa jogada combinada aí, rapaziada Do Tsunami do Goenge Martelo da Ira Defendeu com o Martelo da Ira, velho Deixa essa jogada combinada aí O nome dela pra essa jogada combinada aí, velho Golpe Megaton Não Canhão Divino Ih, lá veio o Canhão Divino com força total, mano Agora o TTP Boa Defendemos Boa Endo Bola cai no pé de quem? Do pai, velho Cai no pé de quem? Do pai Desastre Breaker Ai, vai chegar fraco o chute Vai, tela o da Ira Que incita, velho A primeira acabou o Mix Max Ai, cara Vamos, 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 time Sai perto deles Meu Deus, tá muita gente aqui, velho Vai, cara Carinha, vai Carinha, vai Carinha, vai Carinha Você alcança, Carinha Ah, velho Queda Celestial Na cara do Endo Na cara do Endo Grande irmão Grande irmão Uau, e o Endo E o Endo defendeu, velho E o Endo defendeu, velho Estou sem TP Estou sem TP Agora deu ruim E é gol E pata a partida E deixa tudo igual Seis para Mega Thunder Seis para Jonathan Mello Aos onze do segundo tempo, mano Meu Deus Vamos, Yukimura Vamos Ah, velho Vamos roubar essa bola da Kina Tá impedido, não, é? E lá vem o chute Tempestade explosiva É, ainda estou sem TP Eu ainda estou sem TP Vai, ele defende, 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 defende E é gol E vira a partida Sete para os verdadeiros ondas e melhores do Mega Thunder Seis para Flamengo e Victor do Jonathan Mello Agora complicou Você é doido, velho O problema do Endo no gol é isso, mano O TP dele acaba muito, muito rápido Vai chutar, não Boa Vamos, 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 Goenge Vamos, Goenge Vamos, Goenge Vem, 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 time Ah, vou ter que chutar, velho Não dá para esperar o Fuguki, não Bakune Skrill Mano, ômega Defendeu, mano, aí é só Fila da mãe, velho Tá impedido 7x6, que jogo treta, velho Que jogo difícil Meteoro cortante Boa, recuperei um pouco em TP Grande mão Boa Caramba, velho Vamos, alguém que eu tem que mexer aí, pelo amor de Deus Boa Vamos tentar o nosso Spike no Wave Caramba, ainda tem TP para usar mais uma mão, ômega E é gol Não segura 7 para o Flamengo e Victor do Jonathan Melo 7 para os verdadeiros e melhores do Mega Thunder Aos 18 do segundo tempo, velho Meu Deus do céu Lembrando que quem ganhar aqui está classificado para as quartas de finais Esse aqui é o último jogo das oitavas de finais Próximo jogo a gente já inicia as quartas de finais Mas o campeonato está na reta final, você é louco, velho Vai passar por todo mundo assim? Por isso que é bagunçado? Ô, meu Deus do céu Ajuda aí, time Vai, o Kimura Ai, ai, ai Sai de perto dele Sai, sai, sai Boa Falta congelante E vamos combinar Rota congelante com Death Drop Gente, o nome vai ser jogada combinada dos dois, velho Do Kimura e do Tsurugi O Marcelo da Ira vai segurar não, filho E é gol 8 para Flamengo e Victor do Jonathan Melo 7 para os verdadeiros e melhores do Mega Thunder Aos 20 do segundo tempo, mano Isso é doido, velho Vamos, Anak Ai, caramba Ô, louco, os caras toda hora estão usando isso aí, mano Putz, a Beta nunca aparece Agora quer aparecer Vai, tema, vai, tema Ai, caramba, Beto A Beta não apareceu em nenhum momento ainda, velho Agora ela quer aparecer Se não me engano, ela deu um chute, só level 2 E agora vem arregaçando, com certeza total Boa, tem PP E é gol Empata novamente, deixa tudo igual 8 para Jonathan Melo E 8 para Mega Thunder Meu Deus do céu Tá difícil aqui, velho Cadê o tema? Vamos, tema, vamos, tema Vamos tentar o Arthur Vamos usar o nosso Mix Nem que eu usar o Mix Porque se tá dando certo aqui as coisas Meteoro Cortante E vai emendar Meteoro Cortante com Espada de Odin, velho Deixa o nome combinado com essa técnica dos dois E eu tô CTP Vou ter que usar... Foi um da justiça mesmo Vamos ver se a gente segura Pegou Vira novamente 9 para os verdadeiros e melhores do Mega Thunder 8 para Flamengo e Victor do Jonathan Melo Aos 23, velho 23 do... Do segundo tempo, mano Agora é a nossa vez Vamos partir de novo aqui Vamos... Mano, quando eu soltei o botão para chutar, velho Vai, 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 alguém, alguém Alguém, alguém que tem fecheio Vai tomar banho, mano Pega ele, alguém Pelo amor de Deus Oh, que time Lego na defesa, mano Vai tomar gol de besteira agora, velho Vai tomar gol de besteira E é gol 10 para os verdadeiros e melhores do Mega Thunder 8 para Flamengo e Victor do Jonathan Melo Vai ficar assim não Vamos diminuir esse placar, velho Agora vai, não é possível Vamos de Arthur Ai, meu Deus Respira, respira Para não xingar Caramba, velho Vamos, Fubu Que boa Vamos tentar aqui o nosso Psycho Elevador, velho Vem aqui, ó Boa Ufa Psycho Elevador Onda dos 11 melhores Pega essa ainda Duvida Imagina ele pega, mano Aí eu vou ficar puto E é gol Diminui o placar 10 para os verdadeiros e melhores do Mega Thunder 9 para Flamengo e Victor do Jonathan Melo Aos 28 do segundo tempo, velho Ele já roubou a bola Agora é a hora Vamos, tema Olé Já driblamos Ai, caramba Contra-ataque ferrou Vamos, alguém do TP O contra-ataque ferrou Na cara do Endo, mano Caiva Celestial Vamos, Endo Vamos, Endo Vamos, Endo Boa Meu Deus do céu Endo salvou a gente agora, velho Vai, cabelo Toca a bola Toca a bola lá em cima Oh, meu Deus Vou ter que disputar a bola Ganha uma disputa One of Tsurugi Vai, agora Pode ser o último lance Espada de Odin, velho Ufa, será? Espada de Odin Martelo da Ira Vai defender, não E é gol E pata a partida no finalzinho Deixa tudo igual 10 para Flamengo e Victor Do Jonathan Mello 10 para os verdadeiros Melhores do Mega Thunder Falta menos de um minuto Para acabar a partida, velho 10x10 Vamos, time Vamos Mano, meu time é muito lento Na defesa, velho Flecha divina Ixi, só tem level 1, mano Vou ter que me virar Para o level 1 Bom fantasma E é gol Finalzinho Vira a partida 11 para o Mega Thunder 10 para o Flamengo e Victor Do Jonathan Mello Meu Deus Velho, pode ser o último lance Vamos, e o Kimura Último lance, mano Pode ser o último lance Da partida Vai, o Kimura Vou chutar Ufa, será que vai? Pantera congelante O jogo da justiça também Meu Deus Que o jogo está muito emocionante, velho Que jogo é esse? Estou achando que vai para os pênaltis, velho E é gol E a gente empata de novo Deixa tudo igual 11 para os verdadeiros Melhores do Mega Thunder 11 para o Flamengo e Victor Do Jonathan Mello, velho E acabou E acaba a partida 11x11 Nada mais justo que esse empate, velho Na moral Nada mais justo que o empate Para um jogo tão bom como esse O jogo foi muito disputado Então, velho Vamos ver quem vai se classificar Para as quartas de finais Durante os pênaltis, velho Os pênaltis que vão falar Quem vai ser o próximo classificado Meu Deus do céu Vamos direto para os pênaltis, rapaziada Vamos lá, direto para os pênaltis Ufa, que jogo bom, mano Que jogo disputadíssimo, velho Vamos, Zanaki Vamos chutar lá na esquerda Na minha esquerda Boa, Zanaki Zanaki é muito ignorante, velho Estufou a mola Boa, Zanaki Agora eu vou pular Na minha esquerda Ah, ele chutou no meio, velho Não tem nem vergonha Não tem nem vergonha Vamos, Tsurugi Vou chutar na minha esquerda de novo Boa Que é nóis, filha Que é nóis Agora eu vou pular para a minha esquerda Estou confiando que eu vou defender na minha esquerda, velho Esse chute Esquerda, esquerda, esquerda É boa E o Endo defende o chute do Endo Keno É nóis, caramba Vou chutar na direita agora Boa Agora eu vou pular na direita, velho Vou pular na direita e vou defender o chute do Hiroto Vou pular na direita e vou defender o chute do Hiroto Vou pular na direita e defender o chute do Hiroto Se a gente marcar mais um gol, a gente desclassifica, velho Eu vou chutar na esquerda E é gol E acabou a partida Acabou a disputa nos pênaltis Parabéns aos dois times Foi um jogão E um parabéns especial para você, Jonathan Melo Que ganhou a partida e desclassificou para a próxima fase do Endo Descrito E um parabéns para você, Jonathan Esse time é muito, muito, muito bom mesmo, velho Mas hoje não deu Então eu vou ficando por aqui Muito obrigado para todos Deixa o like, comentem E até a próxima Valeu, falou, é nóis Fui! 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 Obrigado.